Um novo crime de morte foi registrado aqui na cidade de Iguatu e desta vez na madrugada do último domingo. O Emerson Araújo Brito foi morto na madrugada deste último domingo na comunidade da Varjota, nas proximidades dessa comunidade, na zona rural da cidade de Iguatu. A vítima seguia em uma motocicleta com um amigo quando foi interceptado por homens armados em um outro veículo que acabaram os derrubando. Um caído, o Emerson foi morto com dois tiros na cabeça, seu amigo que não teve seu nome divulgado sofreu uma fratura no braço esquerdo e também foi atingido por um dos disparos, disparo esse que atingiu a região da Nádega. Ele deu entrada no Hospital Regional da cidade de Iguatu, onde permanece estável. Nenhum suspeito foi preso até o momento, a polícia investiga ainda as motivações deste fato e esse é o décimo segundo homicídio no ano de 2023 aqui na cidade de Iguatu.